Fala aí galera, bom dia, beleza? Mais um videozinho aí Corridinha agora de manhã Vamos entrar aqui, ó Na Estrada da Saudade Deveito Vamos lá pra Duarte da Silveira Vamos entrar numa rua aqui, ó Vamos sair lá no Guiçamã Na rua José Maria Saldanha Hoje é dia 7 de abril de 2021 Oito dias de bloco da Catópolis Esse é o oitavo dia Vamos lá Acompanha a nossa correntinha Acompanha a nossa correntinha Depois do quebra-mola aqui, ó Vou pegar a direita É uma ruazinha que sai lá no Guiçamã Vou descobrir isso esses dias também Beleza? Vamos lá Agora essa ruazinha aqui, ó Sai lá no Guiçamã Ver o que vocês quiserem fugir do trânsito Alguma coisa Por aqui dá Vamos lá no Guiçamã Bom dia, tudo bom? Tem bala aí, tá? Se quiser pode pegar Ah, tá, obrigada Por precaução, mantenha a ventilação em minimíssimo ao contato com passageiros Para sua segurança Para sua segurança, a 99 acompanhará sua corrida em tempo real Prata Duarte da Silveira, né? Isso Não, 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 não Vamos lá. 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 Vamos lá.